No último dia 22 de dezembro, a minha história com o Fusca completou três anos. Já mostrei para vocês ao longo desse tempo algumas mudanças que a gente foi fazendo, rodas, o escape, mas tem outras coisas, inclusive de manutenção que eu fiz, que hoje eu resolvi fazer um vídeo geral para mostrar para vocês tudo que eu fiz nesses três anos, incluindo falar um pouquinho de manutenção. Vamos nessa! Muito bem, pessoal. Três anos aí de Fusca. Eu fui fazendo alguns vídeos ao longo desse tempo para mostrar algumas coisas que eu modifiquei no carro. Enfim, vocês lembram, originalmente, quando eu comprei ele já estava customizado, como German Look, mas usava as rodas de 17 polegadas, que particularmente eu não acho muito legal. Eu achava exagerado esteticamente falando, apesar de achar as rodas muito bonitas, claro. Mas eu acho que a 15 combina melhor para dirigir e também quando a ideia é estética. Eu acho que esteticamente as 15 ficam perfeitas. A primeira coisa que eu modifiquei nesse carro quando eu comprei ele foi o tanque de combustível, teve um vazamento. Enfim, trocamos e foi algo muito rápido de fazer. As mangueiras, enfim, aquele cheiro de combustível que fica dentro do carro, não fica mais. Só quando enche o tanque, praticamente, que fica um pouco de cheiro de combustível, de gasolina, mas fora isso, não tenho nenhum tipo de reclamação nesse sentido. Esteticamente falando, vocês já viram quando eu comprei as rodas de 15 polegadas, muita gente pergunta a medida dos pneus, né? Essas rodas, antes vamos falar das rodas, elas são da Hall Classics. Eu gostei bastante porque quando eu resolvi trocar as rodas, eu pensei em vários modelos aí de 15 polegadas, você tem uma opção vasta, incluindo os originais também de Porsche, claro, que demandam um investimento maior. Enfim, vai dar do gosto de cada um e da possibilidade de investir, né? A vontade de investir no carro de cada um. De qualquer forma, quando essas rodas saíram da Hall Classics, eu acho que foi um dos primeiros clientes a comprar. Eu falei, putz, fantástico. Eu sempre gostei muito do desenho das Phone Dial. E, realmente, é uma recriação muito bem feita. E, além disso, mais do que isso, eu acho que ela tem um tamanho legal. 15 polegadas por 5,5, as originais têm duas talas, têm 6, 6,5, acho que são 6, 6,5, sim. Ela fica um pouco mais robusta, né? Fica bonita, é claro, né? E, mas a primeira coisa que eu fiz, então, trocando as rodas de 17, tinha outra furação. Nós colocamos essa aqui, 5,130, que é uma medida que dá para colocar roda Fuchs. Fuchs, dá para colocar várias medidas de roda, 15, 16 e tal, todas as rodas Porsche, D90, dá para colocar todas essa furação. E o que a gente fez originalmente, colocamos, compramos discos de freio e tambores de freio novos para refurar. Você sempre pergunta, Belote, refurar é seguro? Sim, refurar uma vez só é seguro. O outro disco daria para usar, digamos assim, mas teria que fazer uma outra, refurar novamente. Daí sim, ficaria mais frágil, mas nesse ponto a gente pegou um disco, fiz o serviço lá no Catraca, do Tatuapé, que é conhecido, era o pessoal de Fusca e Volkswagen Rd, de modo geral. E ficou legal, eu gostei do serviço, nesse tempo todo, andando com o carro em estrada, já que ia rodar 500 quilômetros aí no fim de semana, nunca tive nenhum tipo de problema, nem de barulho, nem nada nesse sentido. Bom, começando por aqui, então, rodas 15 por 5,5, a medida do pneu está aparecendo, aí o pessoal sempre pergunta isso, né, essa é 1,95, 65, 15, medidas diferentes de pneus. Quando ele colocou, ele falou dessa ideia, eu falei, pô, será que fica legal? Mas acho que esteticamente ficou bacana, talvez quando trocar o mood, não sei, mas pensaremos. E aqui na frente, 1,75, 65, 15. Então, os pneus ficaram aí com o mesmo perfil, mas com medidas ligeiramente diferentes. Uma coisa que eu gostei, esteticamente falando, é que ele fica com um visual, né, um pouquinho mais baixo na frente, tem Catraca na frente, também a suspensão foi modificada nesse sentido, e um cuidado essencial quando você vai fazer uma troca de óleo. A revisão anual que eu faço nele é lubrificar aqui a suspensão dianteira, né, que é uma coisa clássica de Fusca e Volkswagen Rd, de maneira geral. Então, esteticamente, a gente fez isso, eu acho que ele ficou muito legal, um carrinho bom de andar também. Ah, uma última coisa sobre as rodas. Isso é uma coisa que eu queria, quando eu comprei as rodas, eu queria e, enfim, daí, ele estava com as originais de ferro, né, mas eu coloquei aqui, eu comprei, o pessoal lá vendeu uma roda a mais. Então, as cinco rodas são fone dial, né, essa aqui, ó, 1,55, 60, 15, porque não entrou outra medida de pneu, a gente tentou uns três diferentes, mas não entrou. De qualquer forma, o estepe está aí, o estepe que estava originalmente, ele não ia entrar também, caso precisasse, e eu acho que esteticamente, harmonicamente, é legal você ter o carro com as cinco rodas iguais. Aqui o clássico de Fusca, né, essa chave é muito boa, e óleo, e aqui para colocar o óleo, é uma coisa interessante, é um funil. Acaba sendo muito prático para facilitar a vida aí de quem vai colocar o óleo, né, para não escorrer nada dentro do motor. Fora os auxiliares da Rela, esses faróis, eu pretendo em breve pintar eles de amarelo. Estão com a capa que eu comprei depois, a capa original, ela acabou rachando, inclusive caiu uma em algum lugar aqui, né, eu vim gravar uma vez aqui, quando cheguei em casa estava sem uma das capas, mas ela estava rachada já, era uma coisa que provavelmente já era previsível, digamos, iria acontecer. Uma outra coisa que eu gosto bastante desse carro, além da cor prata, né, isso é uma coisa bacana desse carro. Esse é um 1983, e nesse ano só saiu o motor 1300, então ele é um carro completamente não original, né. A gente vê alguns aí, muitos, aliás, carro Fusca modificado com placa preta, mas realmente aqui não pode ter, e está ótimo, estou muito satisfeito com ele assim. Esse teto solar da Webasto, teto solar curvo, né, o teto solar elétrico e curvo, é um teto solar que ficou muito harmônico, pensei já em colocar um regtop, né, o estilo regtop, aquele teto solar de lona, mas, cara, funciona tão bem isso e não entra água e nada, que eu falo, cara, não vou mexer que está tudo perfeito, não vou procurar problema, digamos assim. Aqui, esteticamente falando, o que eu pretendo fazer esse ano, aí vocês comentem o que vocês acham da ideia. Ele tem os paraxogues cromados, os frisos cromados, a minha ideia seria pintar os paraxogues de prata e pintar os frisos de preto, que é uma modificação bastante comum em Fusca, mas que, vale ressaltar, eu acho que fica bonito, né, eu acho que fica um aspecto mais jovial. Eu gosto dele prata também, né, um para-choque prata, acho que dá uma coisa diferente, mas eu estou pensando em pintar, então comentem aí o que vocês acham dessa ideia. Eu fiz uma proteção cerâmica, ele está molhado, eu levei para dar uma ducha, faz quase dois anos, um ano e nove meses a proteção cerâmica, é um negócio que eu indico, viu, para os carros, a gente fez uns dois carros fazendo Opala também, em breve, mas você joga água, ele tira aquela sujeira, né, a água escorre, e é uma coisa que funciona bem. Uma outra coisa interessante, como dica, para quem vai ter Fusca, ou Carmanguia, ou Derivado, esse espelhinho aqui, que até muita gente faz o trabalho mais caprichoso e cola isso aqui, tira esse espelho e cola direto aqui. Isso aqui elimina o ponto cego, é algo extremamente seguro, eu indico aí para quem tem Volkswagen Air, porque os espelhinhos, apesar de ser um carro muito compacto, mas ele tem um ponto cego realmente muito grande. Uma coisa que eu acho legal nesse carro adesivo, né, by Porsche, é o Design by Porsche, o Fusca e o Porsche, Luciano lá do Vox Porsche, realmente tem uma ideia muito legal de colocar esses adesivos nos carros que ele montou, ele sempre colocou, eu acho que fica bacana. E o adesivo da garagem. Agora vamos falar de mecânica, uma coisa que o pessoal às vezes me pergunta, me manda mensagem, vê essa plaquinha aqui, o logo, né, Fuel Injection. Muito bem, como vocês sabem, eu utilizo aqui, né, esse carro usa o motor 1600 com injeção eletrônica, a injeção da Kombi. Ela é uma injeção conservadora, é uma injeção que não permite grandes, né, você se empolga muito com o carro, ela até dá umas falhadinhas quando você quer exigir muito dele. Por outro lado, para viajar, em termos de confiabilidade, eu acho essa injeção muito boa, recomendo, mas como eu falei, se você quer performance, pensa em outra coisa. Eu tenho até uma ideia de colocar corpos duplos de injeção, mas enfim, ou um corpo simples aqui no meio também, para aumentar um pouquinho, né, para ter uma pegada um pouquinho mais rápida. De qualquer forma, é uma ideia de modificação e talvez eu faça ou não no futuro, mas enfim, é algo, digamos, está nos planos, mas essa injeção, o arroz com feijão, ela cumpre o que ela promete, digamos assim, mas é conservadora, você quer performance, coloca outra coisa. Um outro detalhe aqui, eu coloquei, a gente colocou, a gente fez uma outra modificação aqui, botou uma bomba de óleo de vazão maior, eu vou mostrar os instrumentos que a gente instalou também, foram instalados, melhor dizendo, para falar sobre isso. E aqui, né, o escape, coloquei essas ponteiras sem miolo, essas ponteiras sem miolo são legais porque eu gastei 40 reais, ele ficou com um som típico de fusca, né, eu particularmente gosto. A Belota, você tem uma ideia de colocar um escape mais esportivo, mandar fazer um? Até tenho, mas assim, é uma coisa que está mais em segundo plano, não é uma ideia para agora. Internamente, uma das coisas que eu mais gosto desse carro, eu já até pensei em vender, confesso ele, confesso, mas saio para andar com o carro, falo, putz, cara, está muito legal de andar, está muito bem acertadinho, enfim, acho que não compensa, né? E é um carro que eu gosto bastante também. Aqui o Buclê, né, o Luciano realmente que montou o carro, foi muito caprichoso. Duas modificações que eu pretendo fazer, ela já teria feito esse ano, mas esse ano passado, como a gente sabe, foi um ano complicado, não incomum, digamos assim, mas a primeira delas é trocar esse banco, então esses bancos dianteiros eu pretendo trocar, provavelmente é colocar em bancos de up, porque o up tem um banco inteiriço, que ele fica perfeito no fusca, inclusive tem a regulagem de altura, que é uma coisa bacana também, né? Então é um plano aí para o futuro. E outro detalhe também, trocar as pedaleiras, quero colocar umas pedaleiras mais esportivas, para ter uma pegada, digamos, né? Acho que para a dirigibilidade ficar mais legal até. Essa pedaleira é boa, mas às vezes ela solta ali na base, tem que prender de novo, é uma coisa meio chata, mas é uma característica também. Às vezes é difícil você encontrar fusca com essas pedaleiras originais, o pessoal bota aqueles roller, né? Que eu acho legal também, já guiei fusca assim, mas enfim, estou pensando em trocar as pedaleiras, né? Vamos ver. Aqui o painel, uma coisa que eu gosto muito, essa é a parte interna, eu particularmente adoro, adoro dirigir esse carro por conta disso também. Vocês lembram quando eu fiz esse serviço de estética, o puta que pariu aqui não estava funcionando, não estava aqui, foi instalado, maravilha, ficou ótimo. E mais, agora outras coisas, isso aqui que eu não tinha mostrado ainda para vocês, só quem segue a gente no Instagram, que já viu, na época que eu instalei. Bom, o volante vocês já conhecem, o volante do 911, 944, o volante tem uma pegada muito boa, até preciso depois refazer aqui o couro, ele vai desgastando, mas é algo que precisa mandar num tapeceiro, para fazer, detalhe, mas que é importante. E vocês já notaram algo diferente nesse fusca, que não tem em vários, é isso aqui, o Contagiros. Então, o que eu mandei instalar, nesse ano que passou, aliás, foi bem antes da pandemia, eu nem testei em estrada isso ainda, o carro ficou três meses sem rodar. Aqui, olha o detalhe do Contagiros, e aqui, eu mandei instalar mais duas coisas, que eu acho essenciais para carro antigo. Um, é o voltímetro, tive problema com esse carro no motor de partida, trocamos, e na verdade eu vi, por conta, justamente dessa parte, o voltímetro, você ligou ele, ele te indica, se acabar a bateria, esse carro tem chave geral, acabar a bateria, ele vai te indicar, não vai dar partida, mas você consegue controlar por aqui, ou se a bateria está perdendo carga, está escapando energia por algum lugar, através do voltímetro, você vê aqui, se a energia estiver baixa, tem alguma coisa errada, então eu acho uma coisa muito importante. E aqui, a pressão de óleo, olha só. Pressão de óleo, que eu acho um negócio importante, até comentaram, quando eu coloquei essa pressão de óleo, falaram, pô, mas eu acho que vai, vai muito, até 10 a escala, para um carro original, sem dúvida, eu acabei comprando esse, mas se você puser um até 5, até 4, está ótimo, até 5 está ótimo, quando você liga ele frio, vai para 4 bar a pressão, funcionamento fica variando entre 1 e 2, então funcionamento normal, você consegue monitorar também, a lubrificação do motor, por conta aqui, do manômetro de óleo, eu acho que é um acessório importante. E o contagiros, também, eu acho que foi algo, que eu gostei de ter colocado, porque assim você tem um monitoramento, completo do carro, você sabe tudo o que está acontecendo, é através disso, eu lembro quando a gente fez, a primeira matéria com esse carro, alguém comentou, que as válvulas, estavam desreguladas, e realmente, estavam desreguladas, mas olha agora, está uma orquestra, olha lá, agora vamos dar uma voltinha, para falar de umas outras impressões, e claro, vamos dar uma voltinha, para eu ouvir o Boxer, funcionando redondo, uma coisa que eu não falei, só que eu comprei esse rádio, também no Mercado Livre, é um rádio, tem bluetooth, tem entrada aqui, tem uma entrada aqui, USB, tem entrada para memory card também, um cardão de memória, é bem legal, você liga aqui o Spotify, ou outra coisa, e se diverte, dá para ouvir umas músicas de época no Fusca, eu comentei, já pensei em vender esse carro, eu saio para dar uma voltinha com ele, dá uma relaxada, e eu falo, pô, não vou vender, está sossegado, o carro tem uma credibilidade legal, eu preciso inclusive fazer um vídeo de estrada com esse carro, para mostrar para vocês o comportamento dinâmico, digamos assim, de maneira geral, porque ele é um carro que ele é bem acertadinho para andar em estrada, para vocês terem uma ideia, eu consigo andar 110, 120 tranquilamente, e 110 é uma velocidade muito confortável, muita gente me manda mensagem perguntando sobre a injeção, a injeção da Kombi, se ela é boa, se não é, eu costumo dizer, eu falei há pouco, ela é uma injeção boa, para aquela função básica de injeção, substituir os carburadores, é um carburador simples ou duplo, como alguns Fuscas da década de 80, por outro lado, ela é uma injeção conservadora, isso aí deve ser levado em consideração, então se você quer, realmente, um rendimento, alto e, pensando em performance, de maneira geral, de maneira geral, eu adoro essa buzina também, ela não é uma injeção indicada, nesse caso, então é uma injeção, uma injeção muito bacana, muito legal, se você está buscando, um funcionamento, próximo da função, digamos, da injeção, se você quiser mais potência, aumentar a cilindrada, e outras ideias, daí você coloca, uma injeção programável, uma injeção, digamos, mais apropriada, para alta performance, mas, de modo geral, como eu salientei, eu curto essa injeção, eu acho, que para a proposta do carro, e para o que eu espero dele, também, nesse momento, está legal, esse Superview, foi uma das coisas mais legais, que, dos implementos mais legais, da garagem, o Fusca é pequeno, o vidro está aqui, na minha frente, o vidro do Fusca, fica na cara do motorista, quase que literalmente, e, a gente tem uma visão aberta, que você consegue ver o painel todo, fantástico, e foi engraçado, que quando eu fui comprar o Fusca, lá em, 2017, falei, vou comprar um Fusca, e, eu pensei em opções, inclusive, os Fusquinhas clássicos, eu gosto muito dos Fuscas, até 1970, aqui no Brasil, que eles são Fuscas, que tem aquela aparência do Herb, até falei, pô, vou fazer um, vou fazer um Herb aí, aliás, tem um Herb que vai em eventos, que sai calota, né, mexe o para-choque, se alguém conhecer o proprietário, se o proprietário estiver assistindo esse vídeo, manda mensagem aí, comenta aí, que eu estou querendo fazer uma matéria com esse carro, que é, muito bacana, muito divertido, mas então, o que é bem interessante, então, do Fusca, quando eu fui comprar, eu pensei em comprar um dos primeiros, falei, pô, vamos, um dos primeiros, um Fusca mais clássico, um dos primeiros, já custava caro, e continua custando, né, os Fuscas da década de 50, oval, split window, aliás, está faltando matéria com esses carros aqui, mas são carros aí, fenomenais, historicamente falando, importantíssimos, estão na pauta também, então, esse Fusca, de maneira geral, o Escape tem uns pipocos, cara, eu curto isso, tem muita gente que não gosta, manda fazer escape, eu compro um dos escapes prontos, a gente tem opções legais, é, e, mas eu curto esses pipocos do escape, quando você está, descendo uma rua, numa marcha mais baixa, eu acho legal, de qualquer forma, o que eu pretendo fazer, nesse ano de 2021, é justamente, fazer essas modificações que eu comentei, trocar banco, trocar pedaleira, e daí eu vou mostrando para vocês, as matérias próprias, talvez esteja dando para ver, mas olha como melhora o ponto cego, isso aqui realmente, é um negócio fenomenal, vamos subir aqui, essa segunda linha marcha também, está atrapalhando o ponto-ataco, olha lá, essa é a coisa clássica de Fusca, esses estouros, de qualquer forma, é, eu acho que ele é um carro bem legal, de qualquer forma, deu para ver que o carro está com muita saúde, esse motor 1600, é bem legal, eu acho que o conjunto é muito bom, por isso que eu falei, em termos de modificar para performance, até fiz um vídeo durante a quarentena, falando sobre isso, turbo, aspirado, mas assim, de qualquer forma, eu, eu acho que, por enquanto, eu pretendo mantê-lo assim, original, mais ou menos original, ele não é original, porque, tem injeção, mas eu acho ele bem acertado, para a proposta, olha lá, cara, muito saudável, regulagem de válvula, anual, uma revisão, troca de óleo, regulagem geral, e, tá beleza, você tem um carro bem confiável, e uma coisa importante, última coisa, vou fechar o vídeo, tá longo, mas tá divertido, né, a última coisa importante, é justamente, sobre mangueira, aliás, não só para a Fusca, a Volkswagen Air, mas para qualquer carro antigo, verificar mangueiras, por conta de ser um carro, que é usado pouco, é bom verificar, em cada revisão, eu gosto de revisar, uma vez por ano, verificar as mangueiras, mangueira de combustível, para ver se não ressecou, se não tem nada vazando, porque dessa forma, você fica tranquilo, e é só curtir o carro, e mais um ano, e vamos seguindo em frente, beleza pessoal, abração, e a gente se fala, vai se falando, aí, muita coisa bacana, nesse ano de 2021, grande abraço, e aí,